Buenashe, que tal? Ó, antes de começar as conversas, já se inscreve no canal, dá um clique ali que gostei, mesmo que tu não goste, já dá um clique ali pra garantir o sucesso do canal do YouTube Zoguri. É verdade. Esses dias aí eu cheguei numa conclusão, que eu preciso fazer uma dieta. Até cheguei a cogitar a possibilidade de fazer a dieta do sopão. Sabe qual é que é, né? Aqui é só pão, só pão, só pão. Rony Curgo, começamos fracos essa vez. Pelo amor de Deus. Mas cheguei, não deu certo. E aí, quem é experto no assunto de dieta é a minha patroa Silvia Helena. Ela sabe tudo. Atualmente ela tá fazendo a dieta da sopa. Sabe como é que é, né? Cheguei em casa, abre a geladeira. O que tiver dando sopa, ela amando. Cheguei, ela tá tão especialista em dieta, que me ensinou cinco mitos do emagrecimento. Eu vou compartilhar com vocês agora. Primeiro mito. Maliação três vezes por semana emagrece. Mito. A Silvia Helena, minha patroa, assiste maliação cinco vezes por semana e não emagreceu uma grama. Tá vendo? Ela assiste desde o tempo do Mocotó. Cheguei, mito número dois. Cortar o pão emagrece. Mito. Silvia Helena corta o pão, vai bem no meio. Cinco cacetinhos por dia, pra encher de mumu e nata. Coisa bem boa, né, Cheguei? Ai, Cheguei com a Belém. Mas não emagrece. É mito. Mito número três. Che, comer salada emagrece. Falso. Falso. Silvia Helena come salada doidado. Ela tem uma receita de salada de maionese, de licor, vou ter que falar, vou mandar ela fazer pra ti. Cheio de... Bah, a minha sogra que ensinou pra ela. E ela come direto salada, velho. Nunca emagreceu. Mito. Número quatro. Fazer jejum emagrece. Falso. Mito. É verdade. A Silvia Helena faz jejum todo dia, velho. Da hora que dorme até a hora que acorda. Jejum 100%. E não emagrece. Quinto e último mito. Esse é, tu já ouviu falar, tenho certeza, que é o preto emagrece. Che, pelo amor de Deus, velho. Silvia Helena usa preto há mais de cinco anos, rapaz. E não emagreceu uma grama, che. Então, conversa fiada. Não vá atrás dessas conversas fiadas. Isso tudo é balela. Tudo é mito. Preto emagrece nunca. Não é. Estão se dizendo que não, meu Deus. Tenho prova viva lá na minha casa, louco. Falando em preto, esse dia ela botou um vestido desses, tomara que caiba, né, Che? E me perguntou se o vestido deixava ela gorda. Eu digo, não, vestido não te deixa gorda, né? O que te deixa gorda são os chocolates que tu come. As ambrosilhas, as doces e abóbora, os negrinhos, os branquinhos, as cueca virada. Isso sim que te deixa gorda. Gostou do vídeo, rapaz? Então dá um clique aí dizendo que gostou e te inscreve logo no canal, rapaz, pra gente bombar esse canal. O que tu achou dessa capinha de telefone, é? É? É, na www.mobilsfan.com.br. Tu escolhe, rapaz, tem mais de 50 capas do guri de Uruguaiana pra tu escolher. É verdade, dá um clique, dá pra tu ver. Quer assistir mais vídeos? Tem dois aqui, ó, pra tu ir te divertindo. Valeu! E aí E aí E aí E aí